Galera! Velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? Estamos no mundo dos balões e nosso objetivo é tentar fazer vários objetos flutuarem. E para isso, vamos amarrar balões nesses objetos para tentar fazê-los voar, ok, Novote? Ok! Bora começar aqui por um objeto bem leve. Qual que tu acha que é o objeto mais leve desse mundo? Velhote, eu estou em dúvida. Entre esse cone e essa barra aqui de chocolate? Será que é uma barra de chocolate ou uma peça gigante de Lego? Ah, pode ser uma peça de Lego. Verdade. Então, Novote, escolhe qual que tu vai querer fazer flutuar. Então, acho que é a peça de Lego, né? Eu acho que é mais leve. Tu acha que com um balão apenas, essa peça de Lego voa? Eu acho. Então, coloca aí o balão para ver se vai voar ou não. Tantararã! Ih, Novote, essa uma não deu. Ó, tá vendo que aquela barrinha ali tem que encher para ficar completamente verde e o objeto voa. Coloca mais um. Colocar mais um. Ainda não. Agora, esse terceiro vai fazer a peça de Lego voar. Ih, explodiu o outro! Tem que colocar dois. Ih, esses balões duram muito pouco. Vai! Tá indo! Uhul! E o legal, Novote, quando as peças flutuam, tu ganha moedas, ok? Ok. Eu vou tentar fazer esse cone voar. Já voltou! Novote, esses balões que a gente tá colocando aqui não valem nada. Estoura com um segundo apenas. Pois é. Deixa eu tentar fazer esse cone voar. Lá vai. Ih! Ah, o cone precisa de quatro balões. Sério? Aham. E o legal é que a gente pode fazer upgrade nos balões e eles duram mais. Entendeu? Ah, tá. Agora sim, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pra fazer o balão durar 23 segundos, tem que pagar 700 moedas. Eu não tenho isso. Eu também não tenho. Eita. Agora, será que esse urso precisa de quantos balões pra voar? Eu acho que é uns 100. Deixa eu ver. Eita, Novote, vou colocar um monte aqui. Vai! Vai, urso! Voa! Ah, tô colocando aqui, mas vai explodir tudo. E, velhote, eu acho que esse pato de borracha é mais leve, né? É, e eu coloquei um monte aqui. Meus balões não são fortes o suficiente pra fazer um urso de pelúcia gigante voar. Agora o pato. Vai, Novote, vou te ajudar. Me ajuda! Aê! Tá voando! Tchau, pato! Será que a gente pode voar neles, velhote? Eu acho que a gente pode pegar carona. Tá vendo ali em cima? Tem alguns planetas que a gente pode visitar. Mas eu acho que a gente tem que melhorar esses balões, porque já pensou, Novote. A gente tá lá no alto e o balão explode? É, verdade. Então, eu vou fazer upgrade. Já tenho 700 moedas. Melhorei. Agora sim, os meus balões duram mais. Olha aqui! Um boneco de borracha. Vou botar mais uma peça pra voar, porque eu não tenho 700 moedas. Agora sim, tenho. Aê! Vou colocar aqui um monte de balão e, ó, o boneco de borracha vai voar! Pode voar, boneco de borracha! Tchau! Foi embora! Uhul! E, velhote, sinta bem aqui nessa cadeira. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ai, tô cansado aqui. Ainda bem. O que ele tá fazendo, Novote? Tchau, velhote! Não vai tá fazendo eu voar, Novote. Se explodir os balões, eu vou cair de uma altura muito grande. Se eu potei esse botão, o que é que faz? Socorro! O que faz? Tu explodiu! Ah, estoura os balões. Aqui, ó. Pop Baloon. Ah, é. Olha isso. É um alfinete que a gente tem pra explodir os balões que a gente colocou. Verdade. Então, ó, eu vou voar agora nessa peça de quebra-cabeça. Tchau, Novote. Vou pra lua. Fui! Uhul! Acho que só tu pode fazer isso. É, ó. Eu criei minha própria nave espacial. Ha, ha, ha. Tô aqui, ó. Embaixo de ti. Ah, o legal é que a gente pode ficar colocando um monte de balão. Aí, se explodir, a gente coloca mais e mais. É, verdade. Só que eu tô achando que eles estão muito lentos. Será que tem como aumentar a velocidade dos balões? Eu acho que tem. Eu vi lá em Upgrade. Tem uma parte, assim, que é a velocidade do balão, né? Dá pra aumentar. Ah, verdade. Então, aumenta a velocidade e o poder. Pronto! Agora sim! Eles estão mais poderosos. E será que a gente chega na lua? Ah, eu espero que sim, velho. Como será lá? Eu não sei, só que eu não tô vendo nada. Eu tô olhando pro espaço, Novot, e não tô vendo lua nenhuma. É porque eu acho que ela tá muito longe. Ou então, porque tá de dia, a gente não consegue ver, né? Verdade, galera. Então, enquanto estamos aqui na nossa nave improvisada, vamos pedir aqui o like de vocês em dois segundos. Vamos lá? Um, dois. Obrigado pelo seu like. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E o Novot tem um canal chamado Joga Novot. Passa lá e se inscreve, que tem muitos vídeos legais. E eu tô a 300 aqui, ó. 300 de altura. Eu tô 275. Quase 300. Novot, eu acho que vai demorar demais, ó. Pra chegar na lua, ali, 5 mil, é isso mesmo? Eita, é isso mesmo. A gente tem que ter balões mais rápidos, né? É, deixa eu fazer mais um upgrade. Pronto. Aumentei o poder do balão e agora ele vai ficar mais forte, sei lá. Vou botar aqui a velocidade do meu, aumentei. Ah, a gente também pode comprar outros balões. O balão azul custa 15 mil. Que caro, hein? Nossa. Eita, galera, é muito caro, socorro. Eita, Novot, a minha nave tá explodindo, acho que eu vou voltar. Tu vai cair. Não, balõezinhos, fique aí. Eu não quero cair. É agora. Novot, só tem três. Dois. Eu tô aqui, ó, se quiser pular aqui pra minha peça. Ah, socorro. Me velhote. Tá bem, também? Ajei pra cair. Olha isso, galera. Novot, eu acho que a peça mais leve é o quebra-cabeça, ó, que só precisa de dois. Ah, eu pensava que era mais pesado. Ah, porque é feito de papel, né, não? Quebra-cabeça é tipo papelão, sei lá. Vou botar esse aqui, ó. Ah, eu ia pegar esse. Tem mais? Tem, eu vou tentar colocar aqui, ó, aumentar o tempo do balão. Pronto, agora 26 segundos. Será que eu consigo fazer uma árvore flutuar? O que que tu acha? Com muitos balões tu consegue. Então, árvore. Eu vou tirar a árvore do chão e ela vai voar agora com meus balões super poderosos. Tchau, foi embora. Olha, que legal. A árvore voou. Tem um monte de coisa pra fazer voar, Novot. Vou botar aqui uma árvore também, também quero. Tem um osso. Nossa, o osso. Gigante? Não, o osso pequeno, é o mais leve de todos. Apenas com um balão ele voa. Eita, o que que tem mais aqui? Tem chocolate mesmo, ó. Barra de chocolate, pizza. Essa bolinha aqui, deixa eu ver. Eu vou fazer a pizza voar. Só dois balões pra pizza voar. Tchau, pizza. Aumenta aqui a velocidade. Então, tchau, Novot. Tô criando aqui minha nave de pizza. Uhul! Olha. Tá bom. Tchau, vou pro espaço da pizza. Eba! Uhul! E eu vou de hambúrguer gigante. Eita, esse hambúrguer é pesado, hein? Pra fazer voar. Mas ó, os meus balões tem poder máximo. E eu já aumentei o poder, quer dizer, a velocidade do balão e tá ficando cada vez mais rápido, hein, Novot? Daqui a pouco a gente consegue chegar na lua em alguns segundos. Eita, quero chegar lá. A pergunta que a gente fez era qual o objeto mais leve. Agora, qual o mais pesado de todos? Olhando aqui, eu acho que é a casa, não é não? Tem a casa, tem um ônibus aqui também. Deve ser a casa mesmo, Novot. Eita. Deve dar muito. Será que... Porque assim, o ônibus é de metal, a casa é de madeira, né? Pode ser que o ônibus seja mais pesado. Verdade, então já vou descobrir. Deixa eu ver aqui. Uou! Pulei! Deixa eu ver. Quantos balões eu preciso colocar na casa pra ela flutuar? Nossa, nem diz. É, são muitos, né? Cadê? Será que a casa não voa? Eita, será que a casa não voa? Ah, não é possível. Ia ser legal botar a casa pra voar. Eu acho que voa sim, velhote. Ah, voa mesmo, Novot. Um milhão precisa. Eita. Nossa, galera, não dá. Imagine. A gente vai ter que ganhar muitas moedas colocando esses objetos leves pra voar. Então, vamos lá, Novot. Colocando aqui. E vamos ganhar algumas moedinhas. Cadê aqueles ossos? Tá, eu acho que tô pra ali. Aqui, ó. Já tô colocando. Não, tu pegou já. Agora cachorro quente. Eu vou fazer voar também. Cachorro quente é cinco mil, então uns dez balões é o suficiente. Tchau, cachorro quente. Todos esses cones aqui, ó. Já eram. Essa caixa de madeira. Tchau, caixa de madeira. Barco também. Tchau, barco. Não, barco é pesado, hein? Olha aqui, ó. Pronto. E essa mini casinha? Olha aqui. Dez mil, não é muito, né? É, bora fazer essa casinha flutuar. Está seca, ó. Tchau, cerca. Tchau, casinha. A casa voou. Está igual a história do Up e Altas Aventuras. Ah, se aquela casa ali voar, vai sim ficar igualzinho. É. Novote, até o escorregador. Ah, vou aumentar. Já tô com 15 mil. Oba. Nossa, tu pode comprar um balão azul, não pode? Comprei. O azul? Aham. Eu vou colocar aqui, ó. Nessa bola de futebol. Ih, cadê? Comprei o balão azul. Como é que usa? Tem que ir equipado, tem, não? Ah, tá. Tá aqui. Pronto, olha, Novote. A dele é maior ou é só mudar a cor? Não, mesma coisa. Tô colocando aqui, ó. Uma lixeira também. Vai tudo voar. Pode voar, banco. Até o escorregador tem. Tô com quase 15 mil. Vou comprar também o balão azul. Tá. Eu vou fazer o escorregador voar comigo. Uhul. Quer vir, Novote? Uma viagem de escorregador? Quero. Vai, vou te convidar pra viagem. Vem. Rápido, tá decolando. Eu tô. Aqui. Ih, Novote ficou. Eu tô te vendo. Olha pra trás. Ah, Novote ficou, ó. Tô aqui voando. Deixa eu experimentar uma coisa bem aqui. Que? Ah, eu tentei estourar um balão teu pra tu cair, mas não deu certo. Não, tu quer me explodir aqui? Não. Deixa eu fazer um upgrade. Vou melhorar o poder do balão e a velocidade. E também o quê? Ah, eu caí. Socorro. Eu comprei o balão azul agora. Aí, agora sim, galera. A gente tá ficando cada vez mais forte. Vamos fazer aqui uns upgrades e já voltamos. Treinamos bastante e eu comprei todas as cores de balões. Agora vai ser muito fácil levantar os objetos. Lembra que a gente ficou com dificuldade de levantar esse uso de pelucê gigante? Pois é, agora deve estar muito fácil, né? Com esse balão preto. Olha. Nossa, só com um, Novote. Eita, e esse pato aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Só com um rosa. Nossa, esses balões são muito resistentes. Bora ver aqui, ó. Um boneco de borracha. Vai. Foi embora. Uma caixa. Agora o carro. Será que a gente consegue levantar um carro com balões? O que é que tu acha? Eu não sei. Tem que colocar um monte. Vai. Vou jogar aqui um monte de balão e vai virar um carro flutuante. Foi embora, Novote. Eita. Aqui, uma cama elástica. Será que vai também? É muito grande, velhote. Ah, mas se um carro que é pesado foi, uma cama elástica que é feita de, sei lá, de plástico, acho que também vai. Nossa. Eita. Já foi. Tá tudo indo, galera. Ó, a gente coloca um balão e já tudo flutua. Botando tudo pra voar aqui. Bora colocar todos os objetos pra voar. Aqui, ó. Essas bolinhas. Chocolate. Cachorro quente. Aqui. Aqui. Agora uma pergunta. A gente conseguiu fazer voar um carro. Agora um ônibus. Será que a gente consegue? Eita, velhote. Eu não sei. Eu acho que não. Será? Ah, então vamos fazer assim. A gente vai entrar no ônibus, pegar o nosso lugar e tentar colocar balões lá. Aí vamos ver a força desses balões se são fortes mesmo, ok? Ok. Então, Novote, pega o teu lugar no ônibus. Aqui, ó. Pegar o meu e... Hora do balão! Coloca, Novote! Um monte de balões. Colocando! Vai lá. Lotando o ônibus pra gente tentar fazer ele flutuar só com a força do balão de gás elio. Vamos lá. Muitos balões. Falta pouco. Ele vai começar a voar. Eita! Tá voando. Não voa aqui! A gente conseguiu levantar o ônibus com apenas balões. Como assim? Que legal! Eita, galera. Olha o tanto de moeda que a gente tá ganhando. Na verdade, isso aqui é um ônibus espacial, né? Aham. Agora, se os balões explodirem, o ônibus já era. Eita. Isso é. Ó, porque isso aqui é o segundo objeto mais pesado do mapa. O mais pesado de todos é aquela casa. E será que a gente consegue? A casa é um milhão, se não me engano, né? É. Então, Novote, bora fazer volta aqui, ó. Opa, a viagem tá muito boa! Uhul! O que que tá fazendo? Estourando tudo? Ah, vou estourar, vai! Ora, explodir os balões, vai! Explodindo tudo! Novote! Eita! Ai! O que que tá acontecendo? E agora? Tá estourando. Eita, galera, já era, ó. Tá começando a cair ou não? Aperta aqui, ó. Pop balão aí tu consegue estourar mais rápido. Eita, Novote, tá explodindo! Lá vai! Caiu! Caiu! Olha isso aqui! Pronto! Agora vamos para o último teste, que é com a casa. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um upgrade. Ah, tá. Velocidade. Pronto, aumentei. Vá lá! Novote, será? Não sei não, hein? Vamos tentar, velhote. A gente fica dentro da casa e coloca balão dentro ou fora? Eu acho que fora, mas a gente fica dentro. Tem alguma cadeira pra sentar? Eu não sei. Ih, a casa começou a se mexer, tu viu? Eu vi. Mas cadê? Não tô vendo nada, nem a barrinha de onde enche. Tá quase, velhote. Vai voar! Vai voar! Eita! Voou! Eita! A casa... Novote, a coisa tá balançando, socorro! Eita! Vamos lá! Vamos fazer voar, Novote, que a gente tá ganhando muita moeda! Aê! Conseguimos! Cadê? Eu não tô conseguindo colocar mais. Ah, tô colocando. Aqui dentro? Vale? Tô colocando aqui dentro também. Ah, tá. Vou colocar aqui dentro, então. Cuidado, que a qualquer momento a casa pode cair. Nossa, tá muito alta já, né? Cadê? Eu não consigo ver, que eu tô olhando só dentro. Eu vou até conseguir comprar o último balão agora. Ah, então compra, Novote. Bora tentar chegar até a lua? Será que a gente consegue? Eu acho que sim. Então bora. Colocando muitos balões pra tentar chegar até a lua. Galera, o que aconteceu? A casa virou de cabeça pra baixo. Ah, eu caí! Tu caiu, não acredito! Eita, velhote! A casa ficou de cabeça pra baixo. O que tá acontecendo é porque a gente colocou o balão no chão. É, foi por causa disso. Socorro! Aí eu acabei caindo. Então pera, essa casa aqui tá muito maluca. A gente vai escolher um objeto que a gente consiga voar mais fácil, né, Novote? Tipo o que? Isso. O que que tu acha? Um carro minou. Ah, é um carrinho que ele vai ficar muito mais fácil de fazer a gente voar. Deixa eu olhar aqui como é que tá. Nossa, olha a altura! Voltei, Novote. Agora vamos escolher o carrinho aqui. Bora nesse azul? Bora! Então ok. Agora, viajando pra lua! Uhul! Preparado? Preparado. Já! Vamos lá, colocando um monte de balão do mais forte de todos. Uma lua! Uhul! Vamos lá, ele tá bem veloz, né? É, tá indo rápido. E quanto mais balão a gente coloca, mais rápido ele fica. Isso mesmo. Sabe o que é que faz? Coloca em todos os lugares pra ele não ficar tipo assim só de um lado. Aí a gente pode cair sem querer. Tô botando aqui no teto. É, eu tô colocando aqui atrás. É, no teto também é bom. Olha o tanto de balão que tem. Sabe esse tanto de balão? Já consegue levantar aquela casa, ó. Porque passou de um milhão. Verdade. Então bora lá, galera. A gente vai tentar chegar no espaço. Se a gente conseguir. Espero que a gente consiga. Novote! A gente tá chegando no espaço! Olha a lua ali, dá pra ver já! Eita! Olha! Nossa, chegamos! Tá perto! Que legal! Tá chegando perto! E agora? Se a gente for passar longe da lua, como que a gente faz? Espero que a gente chegue bem pertinho dela pra gente pular, né? Novote, ó. Tá chegando muito perto. E agora? Só que tá longe. E agora? Calma, a gente vai ter que ter uma ideia. A gente vai passar. Aí depois, quando tiver um pouco alto, a gente pula, né não? É. Eita, olha! Tá chegando! Olha a lua! Mas essa lua tá estranha, tá não? Tá mesmo? Ela tá assim, parecendo um planeta. Vamos supor que a gente ficou tão longe dela assim, pro lado. Eu quero ir pra lua! Vem cá, lua! Se a gente colocar a bala na lua, será que ela flutua? Não, acho que ela é muito pesada. Ou já tá flutuando, né? É. Ô, lua! Volta aqui, lua! E agora, Novote! Eita! Puxei agora! Eu quero pular pra ali! Como é que eu faço? Não tem como botar uma corda, sei lá, pra gente ir pra lá? Chegamos! Olha! Chegamos aqui na lua! Será que a gente pode pular pra lá? Velhote, mas tá longe. Eu queria tanto. Eu tenho um balão aqui? Olha! Novote, o que aconteceu? Olha! Vai! Vai colocando mais balões aí! O que tá acontecendo? Tô colocando! Eu vou tentar pular pra lua! Deixa eu ficar só um pouco mais alto! O que é isso? Dá pra não cair! Tá tremendo o carro! Socorro! Ai! E agora? Velhote! Deixa eu ver se eu só consigo... Ó, eu pulo um pouco alto, ó! Ia ser legal se tu pudesse segurar em um balão, né? E sair flutuando! Eu quero flutuar! Deixa! Será que eu posso colocar um balão em mim? Tenta! Ah, não dá! Poxa! Eu vou tentar pular daqui, Novote! Lá vai! Fui! Tchau, velhote! Não! O espaço! A lua! E agora? Novote, eu tô no meio do espaço! Socorro! Tu tá flutuando ainda? Eu tava vendo ali... Ah, voltou! Tô voltando lá pra aquela parte! Ai! Eita! Ah, cheguei! Cheguei aqui! Chegou? Pisei! Nossa, a gente demorou tanto pra chegar e ir pra cá e foi tão rápido! E eu vou pular também! Vai! Lá foi! Tchau, lua! Agora a gente consegue fazer, ó! A casa voa rapidinho! Quer ver, ó! Cheguei! É porque naquela hora da casa tinha que ter colocado no teto, não era? Aham! Será que, tipo, a gente colocando a casa no teto era mais fácil de voar? Não sei! Quer tentar? Ah, porque a gente já chegou na lua mesmo! Nossa, Novote, já vai voar! Tá voando! Nossa! A casa tá de cabeça pra baixo! Socorro! Se eu colocar aqui, ó! A casa fica de cabeça pra baixo! Tá, assim, deitada, né? Mas... Consegui subir na casa também! Ó, Novote pegou carona na casa deitada! Ó, pessoal, os balões foram bem resistentes e conseguimos o que a gente queria! Levantamos o objeto mais pesado e chegamos na lua, né? Aham! Então é isso! Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau, Novote! Tchau!